Oi, pessoal! Bem-vindos ao meu canal, o canal da Vale. Hoje é o décimo dia de exercício de treino aqui em casa. Então, eu vou treinar de novo todo o corpo, né? E vou mostrar pra vocês agora um pouquinho dos exercícios que eu vou fazer. Então, é o décimo dia. Ó, são 20 treinos, 15 minutos. Esses exercícios aqui. Deixa eu ver se tem algum diferente. Esse aqui é diferente, né? Abdominal, bicicleta de pé. É, o único que eu vou treinar. Deixa eu ver se tem. Aí, os outros são iguais que eu já fiz aqui. Preparado para começar, então, bora pro treino. Bora pro treino. 5 segundos. Então, é pulo. Então, o que fala disso? Ajoelhos elevados. 30 segundos. Tá, tá? Vou lá também, não. Pronto. Tá. 10 segundos de descanso. 10 segundos de descanso. Vamos ativar aqui o volume. 3, 2, 1. Aí. Começo. Pulo lateral. Segundos. Pulo lateral. Para aumentar a dificuldade, faça o vestido um colete com os mesmos. Pulo. Pulo lateral. Não tenho. Pulo lateral. Metade do tempo. Pulo lateral. 10 segundos restantes. Você tá fazendo bem lento? Bem lento. Assim. Mas tá fazendo mais forte. É. Isso. 3, 2, 1. Venha um descanso. O próximo. Eu fiz ele mais agachando pra você pôr isso com o pássaro, entendeu? Abdominar a bicicleta de pé. 8. Cada lado. É assim. De pé. 3, 2, 1. Opoviso. É. Abdominar a bicicleta de pé. 8. Cada lado. 3, 4, 5, 6, 7. Não, tá certo. Boa. Quantos que era? 15. Acho que é 16. Acho que já foi. Tá, beleza. Vou dar um pausa aqui porque a bateria tá acabando. Aí, beleza. Peguei o carregador aqui. Venha um descanso. O próximo. 16. Agachamento. 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 Vou tentar te fazer ele bem, mas você vai ser tomado o agachamento certo. Tá bom, aham. A Bela deixou o bonequinho dela no chão ali. É tosse que ela parou. Ela tomei algum remédio. Ela tomou já. Hoje tá calor, não tá frio aqui. Bem fresquinho isso aqui. 3, 2, 1. Começo. 16. Agachamento. Vou botar calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tava fazendo 10. Tava fazendo 10. Chegava de mim, né? 11. 12. 12. 14. 15. Resistência. É, agachamento aí já é com você por causa da academia. É que eu acho que eu tava baixando. Era só até aqui, né? Talvez eu acho que eu tenha baixado um pouquinho mais, né? É, tipo, vamos sentar, né? É, eu quase... Apesar que eu não tô me vendo. É. Da próxima vez eu vou colocar um espelho. E aí eu não descanso. Colocar um espelho, aí você consegue se ver. Aí melhora o treino. Colocar um espelho para a esquerda. Uhum. Ah, agora eu vou colocar um espelho. Colocar um espelho para a esquerda. Colocar um espelho para a esquerda. Faça este exercício com colchonete. 3, 2, 1. Começo. 16. Com o tapete de pulpo para a esquerda. Você gosta, né, Bela? Cuidado, Bela. Passar atrás. Cuidado. Peguei. Deixa eu não apertar aqui, né? Tenha um descanso. O próximo, 16. Com o tapete de pulpo para a direita. Ah, esses exercícios, você sabe, por causa da academia antes. Não, mas você não está erguendo muito alto. Não, não. Bela, vem para cá. Cuidado, cuidado. Vai. Vem, Bela. Vem, te nenê. Vem, Bela. Ai, que linda. Ai, que linda. Tenha um descanso. O próximo, 14. Palmas sobre a cabeça. Tchau, 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 tchau. Quarta. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Ah! Quatro. Quatro. É, tranquila, né? É, tranquila, né? Vem ao descanso. O próximo, 14. Abdominal sentado com palmas. Sete, cada lado. Sete, cada lado. Agora, o bicho, já quero ver. Sete, cada lado. Sete, cada lado. Eu me perdi, já nem sei qual que... Só faz só mais dois, só. Fazendo certo? Aí, beleza. Tá bom. Eu acho que eu fiz errado esse. Não, acho que não. Vamos ver lá, como é que é. Ah, deu. Fez certo, só que você não consegue... A perna dela tá mais esticada, né? É, você não consegue ir até com o tronco lá pra cima, perto do joelho, mas tudo bem. Não, eu vou tentar fazer mais uma vez. Tá, faça. Eu não tenho cinco do canal, né? Tá, aham. Pra eu ver se eu consigo. Tá. Mas abdominal é sempre complicado. Ah, Bela, você ficou normal. Obrigada. Bela, vem com o papai aqui, senão o papai não consegue filmar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa. Sete. Sete. Aqui dá pra fazer bolichar. É. Mas agora foi melhor, eu acho. Tenha um descanso. Cinco segundos. O próximo. Cinquenta. Mas só abdominal. Cinquenta segundos de prancha. Abdominal parece um pouquinho, né? Abdominal? É. O abdômen, quer dizer. Parece? Parece. Olha, cinquenta segundos de prancha. Cinquenta segundos? Nossa. Tenta manter reto assim que tá perfeito. Isso é bom para a sua coluna. É, é bom. Não, Bela, você não pode. Não, não. Não. Vem pra cá. Deixa a mamãe. Deixa a mamãe. Isso. Vem pra cá. Isso, tá perfeito assim. Tenta ficar imóvel. Sei que é difícil, mas... Tenta ficar imóvel. Três, dois, um... Começo. Trinta. Segundos. Corrida com um calcanhar alto. É um exercício cardíaco. Pode fortalecer. Cuidado para bater a calcanhar lá no... Metade do tempo. Bela, vem pra cá. Assim tá bom. Assim mesmo. Três segundos restantes. É como se estivesse correndo na rua, né? 3, 2, 1, venha no descanso Boa 3, 2, 1, começo, 14, abdominal bicicleta de 10, 7, cada lado Já deu, já deu, 14, já deu Já deu 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, descanso Agachamento com o acachamento O que é agora? Agachamento com 14 vezes Agachamento com 14 vezes 3, 2, 1, no A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 4 CALORIAS Eu acho que é isso Então os exercícios que eu fiz aqui pessoal Desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia Aí sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo dia Então tudo concluído Se gostaram deixa um like pessoal Convido vocês a fazerem esses exercícios É muito bom Eu acredito que cada vez eu estou melhorando mais É E logo mais eu vou estar Onde que eu quero estar Então tchauzinho e até o próximo vídeo